Os pilares mais importantes são as próprias pessoas, não é? É fazermos, por um lado, sermos atrativos para as pessoas quererem vir trabalhar connosco e esse é um desafio cada vez mais importante face à dificuldade de recursos que existem neste setor das tecnologias de informação e depois toda a jornada deles connosco e garantir que estão motivados, que se continuam a desenvolver, que estão alinhados com aquilo que é a cultura da empresa e essa é a nossa maior preocupação enquanto recursos humanos, é garantir que temos todo um espírito que é comum a todos e que, apesar destes constrangimentos, estamos todos alinhados. A cultura da empresa faz-se connosco, ou seja, faz-se com o exemplo daqueles que estão cá há mais anos, com o aceitar a inclusão de espíritos novos, de novas, muita inovação que as pessoas trazem e o que nós queremos, efetivamente, é que as pessoas sintam parte da casa, que percebam que podem contribuir, que podem construir connosco, para que isso seja um desafio também para eles motivante e que se sintam realizados. O calendário é um bocadinho pela minha organização, ou pela minha necessidade de organização e, portanto, para mim é importante ter as coisas planeadas. Tudo o resto são acessórios de motivação, de reminders que eu vou colocando ali, portanto, o outro objeto é um tipo de calendário, mas com frases e que eu vou mudando em função do estado de espírito. A fotografia da equipa porque é o que eu tenho de mais importante, que é a equipa que trabalha comigo e que me ajuda, efetivamente, a fazer aquilo que é a minha função, a desempenhar as minhas obrigações profissionais. E porque me fazem também recordar momentos fun que temos em conjunto e que relembram o nosso espírito time noésis e, portanto, dão ali sempre um alento de momentos alegres. Esses autocolandos são recordações de momentos da noésis, momentos fora de noésis em que tivemos eventos ou alguns momentos comemorativos e que me dão ali algum push de motivação.